A ONG Artevidas de Tupã realizou almoço beneficente neste domingo, buscando levantar recursos para manutenção das atividades desta entidade de Tupã. O vereador Charles dos Passos, que desenvolve um trabalho de parceria junto à entidade, participou do almoço. A reportagem é de Tiago Petenucci e as imagens do cinegrafista Adilson Loureiro Jr. Para arrecadar recursos e manter os trabalhos sociais, a ONG Artevidas promoveu um evento que uniu gastronomia e música raiz. Artistas de Tupã em região subiram ao palco em prol da entidade. É uma satisfação mais uma vez a gente fazer parte deste projeto aqui. Aqui é uma parceria entre amigos e como tem a ONG Artevidas, aqui da nossa amiga Antônia e do Pitilin, então a gente chega junto aí trazendo alguns artistas que fazem parte do nosso projeto 10 Horas de Viola para se apresentar aqui. E muita gente colaborou, o pessoal comprou o ingresso, o pessoal que patrocinou, o pessoal que veio para ajudar, para trabalhar. E o evento, graças a Deus, está maravilhoso. A ONG Artevidas atende mais de 50 crianças. A gente está fazendo esse almoço hoje, porque nós estamos sem caixa, começando o ano, e os funcionários para pagar, INS para pagar, água, luz, todos os encargos da ONG. Então nós temos que dar nossos pulos. E eu sempre tive facilidade com o público sertanejo, com os veoleiros, com os amigos. Então eu falei, vou fazer esse almoço, dar um pouco de trabalho. A gente teve apoio aí, né, do Caio, do Renan Pontelli, o Charles, esse pessoal, o Paulo Henrique, que está vendendo as fichas. Então todo mundo trabalhando junto, unindo as forças, né, saiu esse evento lindo aí que você está vendo. A comunidade prestigiou o evento. O vice-prefeito Cayaoque esteve representando o Poder Executivo. Bom, a gente vê a dedicação da dona Antônia, de toda a equipe que tem aí doado a sua vida em prol de uma entidade tão importante na história da nossa cidade, que tem ajudado tantas crianças, desenvolvimento de tantas pessoas, né. E com certeza nós temos que estar ajudando, participando, incentivando eventos que ajudam na arrecadação e na manutenção dessa entidade. Parabenizar a Câmara Municipal presente aqui, o vereador Charles dos Passos, Paulo Henrique Andrade, sempre atentos a essas necessidades, a esses apoios às necessidades de nossa cidade. Então parabéns a todos e em especial a população de Itupã, que prestigia, comparece e faz com que realmente eventos como esse sejam um sucesso. E toda essa alegria, todo esse divertimento acaba se revertindo em apoio para nossas crianças. Os vereadores Paulo Henrique e Charles dos Passos também auxiliaram a ONG na realização deste almoço. Realmente é o trabalho que a dona Antônia faz aqui na Arte Vida, é louvável, tanto ela quanto o esposo Pitlin, toda a diretoria aqui da ONG Arte Vida. É realmente um trabalho diferenciado, viu Thiago? O que nós vemos aqui realmente é aquilo que a prefeitura não faz, que é o contraturno das escolas, que é realmente a escola em tempo integral. Enquanto nós conseguimos trazer a escola em tempo integral para Itupã, nós precisamos realmente do trabalho da Arte Vida para ajudar a nossa cidade, ajudar a nossa população na educação, na cultura, na música, na capoeira, no esporte. A dona Antônia, todo o pessoal da Arte Vida estão de parabéns pelo excelente trabalho e isso aqui é fruto de tudo aquilo que eles estão fazendo. Com certeza, Itupã sempre será um celeiro de artistas, haja vista a qualidade das apresentações aqui. E tudo isso vem para coroar esse duplo mérito do trabalho que a ONG Arte Vida faz para Itupã. Primeiramente, ajudando a manter a cultura. Segundo, esse trabalho social junto com as crianças, auxiliando a prefeitura nesse trabalho de assistência em si para nossas crianças aqui, dessa região que é tão carente. Então fica aqui os nossos parabéns para a Antônia. A gente está sempre, sempre ajudei a ONG antes mesmo de estar na política. Vou continuar ajudando e claro, estando na Câmara Municipal, podendo contribuir, estaremos continuando aí, contribuir para que esse trabalho não pare. Devido à crise financeira, o repasse para as entidades, tanto de poder público, municipal, estadual ou federal, caiu. E também a contribuição das pessoas de forma espontânea. Por isso, muitas entidades realizam almoço beneficentes, como a ONG Arte Vidas, um almoço com música sertaneja, participação da população, para que possa manter as suas atividades de apoio à cidade de Itupã. Crianças, jovens, adultos, idosos, várias entidades realizam importantes trabalhos em nossa cidade. Para poder manter a qualidade desse trabalho, realizam eventos como esse que aconteceu neste domingo na ONG Arte Vidas e que tem o apoio da Câmara Municipal por meio do vereador Charles dos Passos. Tupã recebeu mais de R$ 11 milhões em receitas do IPVA, isso no ano passado. A expectativa para esse ano, mesmo com a queda no valor do imposto, é um aumento no repasse, pois a frota municipal em Tupã teve um aumento de veículos de 2,48% nesse período. Segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda, houve uma redução média de 3,2% no valor do IPVA para este ano. Nós lembramos que em relação ao pagamento, existem algumas opções para que ele seja feito. Quem optar por pagar o valor integral à vista, tem um desconto de 3%. Em fevereiro, o pagamento total também pode ser feito, mas já sem o desconto. E existe ainda a opção de parcelamento em três vezes, com o primeiro vencimento em janeiro, depois fevereiro e a última parcela no mês de março. O valor do IPVA corresponde a 4% do valor do veículo, segundo a tabela FIP. Caminhões pagam 1,5% e motocicletas 2%. O pagamento das parcelas é de acordo com o número final da placa do veículo. Placas final 1 tiveram vencimento dia 9, final 2 dia 10, o final 3 foi no dia 11 e final 4 no dia 12. Nesta semana, vencem as parcelas para veículos com placas de finais 5 até 9. E na próxima segunda-feira, dia 22, vence a parcela para veículos com placas final 0. O pagamento pode ser feito nos bancos ou casas lotéricas, bastando levar o documento do veículo com o número do RENAVAN. As vagas de emprego disponíveis no PART, que é o posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, são Chapeiro, masculino com experiência, 20 vagas para motorista carreteiro, masculino CNH com experiência, e duas vagas para frentista, masculino ensino médio completo, necessário possuir o curso NR20. Para conferir as vagas, basta ir até o PART, que fica na Avenida Tapuias, 907. O PART atende de segunda a sexta, das 7h30 até as 11h30 e das 13h às 17h. O telefone do PART, anote aí, é o 3496 4038. Vamos à previsão do tempo para Tupã e para a nossa região. Acompanhe. Olá Rogério! A terça-feira em Tupã, em região, seguirá com sol fraco entre muitas nuvens o dia todo. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento. As temperaturas serão máxima de 27 e mínima de 21 graus e a grande chance da noite seguir chuvosa. Na cidade de Marília, o sol ficará entre muitas nuvens e são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30 com mínima de 20 graus. E na região de Presidente Prudente, as condições seguirão bem parecidas, Rogério. Muitas nuvens no céu o dia todo, o sol tenta aparecer, mas o predomínio é de tempo nublado. E a noite também seguirá bem chuvosa. 28 é a máxima, com mínima em torno dos 21 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! Obrigado, Gisele, que volta amanhã com mais informações sobre o tempo. E assim, com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões desta legislatura você acompanha pela TV Câmara, ao vivo e também pela internet. Todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite. Nós estamos em período de recesso parlamentar. As sessões voltarão a ser realizadas no mês de fevereiro. Você está na TV Câmara de Tupã. Somos um canal a serviço da população. Até amanhã com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho